Elas relacionam as hashtags, as expressões homofobia e racismo, tudo isso em alta desde ontem por conta de uma decisão do STF. Vocês estão vendo na tela aí o Thiagão colocou, STF equipara ofensas contra a comunidade LGBTQIA+, a injúria racial. Vou colocar na tela uma manchete da Agência Brasil para ilustrar essa notícia e vou passar para vocês aqui um resuminho. O STF formou ontem, segunda-feira, maioria, ainda que a votação esteja em curso, mas ontem formou maioria de votos para reconhecer que ofensas homofóbicas podem ser reconhecidas como crime de injúria racial. Está equiparado então, estão equiparados os crimes. Até ontem a gente tinha o crime de homofobia, que é o crime contra a coletividade LGBTQIA+, equiparado ao de racismo. Isso já era uma decisão antiga aí do STF, salvo engano de 2017, se eu não estiver errado. Que também o crime de racismo contra a coletividade, no caso a coletividade negra. Só que no começo desse ano, a gente teve a sanção de uma nova lei que equipara o racismo à injúria racial. Então, independentemente de você fazer uma ofensa à coletividade ou a um indivíduo, o crime passou a ser equivalente e aí aumentou a pena, né? Para a injúria racial, que era considerado até ano passado um crime menos grave do que o crime de racismo. Então agora, a ofensa homofóbica passa a ser equiparada à injúria racial, deixando tudo no mesmo balaio. Seja a ofensa individual ou a ofensa à coletividade. E aí, independentemente de ser uma ofensa referente à cor da pele ou à orientação sexual. A pena para esses crimes todos agora, então, em referência à injúria racial e à ofensa à individualidade, no caso de uma pessoa LGBTQIA+, era de 1 a 3 anos de reclusão pelo antigo texto. Agora, tudo está no mesmo balaio de 2 a 5 anos de reclusão. Dá para a gente dizer que é um avanço nas leis, assim, no que diz respeito a questões sociais, né? O Teus fala, então quer dizer que LGBT é uma raça? Não, Teus, é você equipara na hora de julgar pela pena. Sabe aquela parada que, pô, eu que acompanho bastante esporte ali, cubro bastante esporte já faz um tempo. Tem sido usado muito para explicar o porquê de ser errado num estágio de futebol, você chamar alguém de bicha. Porque todo mundo fala, ah, mas faz parte, é uma brincadeira. Aí a gente fala, não, não faz parte, porque até outro dia era normal também, era considerado normal ou não era um crime, você chamar alguém de macaco no estádio. E aí falou, não, peraí, é errado, é racismo isso. E aí, hoje em dia, a gente condena quando acontece, ainda que aconteça bastante. E o mesmo vale para o xingamento de bicha, também é errado. Então, é nesse sentido que está equiparado. Talvez seja a forma mais tranquila aí de equiparar, de explicar essa equiparação para vocês.